Flávio Santos, na abertura com 10, Léo Oliveira, melhor para o Léo Oliveira, Tata, quando é derrubado na área, pênalti! E agora vai ser expulso, o Paru recebeu o cartão amarelo, após muita reclamação, os jogadores vão protestando bastante, agora o Marcelo Pelé também vai levar o cartão amarelo, os jogadores do Tupi revoltados, o Flávio está expulso e agride a arbitragem, o Paru, um soco, o camisa número 9 da equipe do Tupi perde a cabeça.